Muito boa noite Brasil! Boa noite Marta Vernecke! Boa noite Fábio, boa noite a todos! Esse é o primeiro TudoAudiência... Ih, errei. Já? Errei. Vamos de novo. Eu quero a mesma alegria! TudoAudiência. Esse é o primeiro TudoAudiência. Vamos lá, vai. Ah, meu Deus. E o programa TudoAudiência hoje está um programa de gala. Muito elegante. Peraí, vou de novo. Ei, vai. Ok, então cortou. Por quê? Tá muito bem que trazer aqui, né, da Tavernecke? Vamos prestar atenção, mas acho que sim, com certeza Fábio, acho que sim. Eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo. Ah, tá muito bem, tá muito bem. Não foi não, pensei aqui. Eu vou de novo, volta o TP. Volta aqui. Pode ir. Eu vou tirar o link, vai lá. Vamos parar com esse... Desculpa, deixa eu ir aqui. Ah, lembrei o que a gente ia falar. Então tá bom, podemos? Podemos? Vamos lá. Ele era famoso, agora tá mais um pouco. Vamos de novo. Olha aí. É Red Bull com Rivotril. Vai lá. Vai lá. Se tirar a foto disso, as filha dá pra vocês, eu vou ver só. Não dá pra aparecer, não dá pra aparecer. Vai lá. Ria senhora, vai. Eu já esqueci o nome dela. O nome dela é Suzana. Rosana? A gente chama ela, a gente chama ela de Cláudia. E hoje é muito simples. Hoje é muito simples. Não, mas... Entrou uma música. Eu gostei da vinheta. Podia ter sempre essa vinheta. Não vou colocar na hora, eu vou ficar idiota falando assim. Você ficou roubada. Com nenhum momento eu soltei. Eu chamei a vinheta. Eu comecei a ver. Eu comecei a ver. Feito o quadro antes. Peraí. E daqui a pouco tem um... Não, desculpa, vou de novo. Não é só disso que vira uma audiência. Não é, Tatá? Não é, não. É de quê? Sobe, Tepe! Puta que pariu, me enrolei no próprio... Isso aqui é uma armadilha, galera. Peraí. Isso aqui não dá, não. Calma, Tatá, eu te ajudo. Puta que pariu. Enquanto isso, o cigano tá de chapéu, vem de lá. Aqui atrás. Três, dois, um, um. Faltou um ou não tinha um mesmo? Quer ver? Três, dois... Não quer valer não? Eu consegui acertar pela primeira vez. Passista depois, vambora. Pela primeira vez acertar em vez. Ok, ok. Poxa. Vamos lá, vamos lá. Tatá Beneck, vamos convidar as pessoas para participar do nosso próximo quarto? Não, Fábio. Então tá ótimo. A gente vai ficando por aqui. Obrigado Brasil, obrigado Multishow. O que vai ter de foto da minha bunda no Instagram não vai ser brincadeira. Não põe se a bunda não tiver maneira, galera. Por favor. Pra ter um transar ainda na vida. Pra ter um transar ainda na vida. Pra ter um transar ainda. 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 Obrigado.